A gente está aqui na reunião de Duda com o Lindbergh e seus assessores. Duda deve mostrar a eles como foi que ele criou toda a estratégia da campanha de Lindbergh e mostrar um pouco dos resultados das pesquisas, enfim. Acho que vale a pena dar uma olhada nessa reunião. O diagnóstico que a gente faz, uma série de... Como é que a gente faz? A gente faz grupos para avaliar as coisas, ter informação. Depois da informação, a gente pega e cria conceitos. Como é que eu testo esses conceitos? Eu pego uma folha de papel branca, escrevo o conceito em preto, não tem sua cara, não tem nada, ninguém sabe o que é. E a gente começa a perguntar, você se parece com quem? Se parece com quem? Porque o conceito tem que ser sua cara, não pode ser. O rumo certo de um novo tempo. O certo rumo de um novo tempo serve para qualquer pessoa, para a Serra, para a Dilma. Então o bom slogan é aquele que ele parece com você. Depois daí a gente seleciona um 5, 6, 8, vem para cá, faz a campanha inteira e volta para o grupo para escolher o que a gente acha melhor. Desse caldo todo de sobra de conceito, a gente faz uma música. E aí eu faço letra e fui muito feliz nessa. Império e faz a música que é meu companheiro. Não espere uma campanha tradicional. Foi uma música que a gente fez, até o layout é diferente. Agora eu acho que tem um caldo maravilhoso, é sua cara. Eu acho que a campanha sua e a campanha de todas que a gente fez, estrategicamente é uma campanha que está redonda, você vai ver, porque o resultado a gente ficou muito feliz. A campanha boa, porque ela não se esgota. Você vai para o título, pumba! Você já cria 10 comercials em cima, já cria 10 programas em cima, entendeu? Eu acho que a emoção dessa campanha dele é a grande arma dele. Ele tem um charme pela idade, por tudo isso, por ter ido para a bachada, tem pinta do cara do rio, mas começou lá. Então a gente tem uma... E vai para o forte, para a emoção. Mostra três vezes. A gente está indo agora para a sala, onde vai ser apresentada o dingo e toda a campanha gráfica da campanha de Lindeberg. Sem dúvida alguma, essa é uma das campanhas que Duda mais gostou de criar. É uma campanha nova, é uma campanha moderna, uma campanha que ficou muito bonita. Entendi. Quero ser sua voz, quero ser a voz do rio, a voz de quem luta e laputa pra vencer o desafio. Quero ser sua voz, a voz do morro e de Copacabana, a voz de quem tem e de quem não tem grana, mas que tem sentimento e tem coração. Quero ser sua voz, a voz do meu povo que vem lá da bachada, a voz dessa gente que anda calada, que cansou de promessa e quer atenção. Sou Lindeberg do Rio, a voz e a cara de um rio diferente que diz o que pensa e que fala o que sente e que nada no mundo vai poder calar. Sou Lindeberg do Rio, que nasceu na Paraíba, que ama, que sonha e que briga pro sonho de todos se realizar. Eu sou Lindeberg e quero ser seu senador, o Rio é minha casa e eu quero te dar essa prova de amor. Eu sou Lindeberg e quero ser seu senador, o Rio é minha casa e eu quero te dar essa prova de amor. Essa prova de amor. Bom, gente, eu vou tentar fazer uma coisa pra explicar depois. Como esse negócio tá começando pelo fim, já tem muita coisa pronta, eles estão me lembrando alguns comentários. Um, por exemplo, é o seguinte, a campanha do Lindeberg. O porquê eu quero ser sua voz. Primeiro, o Lindeberg é um garoto novo, que tem 40 anos, mas é um cara novo, que tem uma história política muito grande. foi prefeito, foi do Cara Pintada, foi prefeito da Baixada Fluminense. E ele é a cara do Novo Rio. O Rio tá precisando de uma renovação e ele é a sua cara. É jovem, bonito, entusiasmado. Então a campanha tem que ser a cara do candidato. E a gente podia ser o candidato do Novo Rio ou a cara nova pro Rio. Mas a gente optou por ser a voz, que é o que as pessoas querem de um senador. As pessoas não sabem o que faz um senador. Então uma das coisas que tem que se explicar nessa campanha é o que faz um senador. O Brasil inteiro, ninguém sabe que tem um senador e ninguém muito menos sabe que tem dois votos na maioria dos estados brasileiros. Então a opção nossa foi uma campanha emocional, bonita, a cara dele. E o slogan, quero ser sua voz, porque é isso que as pessoas precisam de um senador. A voz da Baixada, a voz de Copacabana, todas as regiões do estado, todas as regiões de um município tem direito a alguém que leve os seus desejos, as suas aspirações, as suas reclamações pra Brasília. E acho que essa é a posição correta de um bom senador. Trazer dinheiro, trazer projetos, mas também levar reivindicações pra lá. E acho que o Lindbergh, pela garra dele, pela tesão que ele tem no trabalho, pela juventude dele, vai fazer um trabalho muito legal. Então a música do Rio é minha e do Pérez. A gente foi muito feliz nessa música. Não é um jingle convencional, é praticamente uma música, cara do Rio. E acho que vai agradar muito.